Olá curiosos, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Top Curiosidades e hoje vamos ver a evolução das estrelas menos massivas. Desde já, eu peço que se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo novo aqui no canal. Peço também que deixe o like, que já ajuda bastante na divulgação do conteúdo. Agora sem mais delongas, vamos ao nosso universo, como havíamos visto no vídeo passado, vamos deixar aqui no link da descrição. Tudo tem um fim no universo, mas ao mesmo tempo, nada desaparece, na verdade tudo se transforma. E agora vamos ver como é a transformação das estrelas menos massivas. Sua primeira evolução é para a gigante vermelha. Uma gigante vermelha é uma estrela gigante e luminosa de massa pequena ou intermediária, numa fase avançada da evolução estelar. A atmosfera exterior é inflada e fina, fazendo com que o raio seja imenso e a temperatura superficial seja baixa. A aparência da gigante vermelha começa com o amarelo alaranjado e passa a se tornar vermelha, dando o nome de gigante vermelho. As gigantes vermelhas ainda estão fundindo hidrogênio em hélio, enquanto o núcleo é de hélio inerte. Dentre as gigantes vermelhas importantes no céu noturno incluem-se Aldebaran, Arturo e Gama Crucis. Quando uma estrela inicialmente se forma a partir de uma nebulosa que colapsa no meio interestelar, ela contém principalmente hidrogênio e hélio, com traços de metais. Esses elementos estão distribuídos uniformemente por toda a estrela. Ela chega ao que conhecemos como estrela, quando o núcleo atinge a temperatura alta o suficiente, e para começar a fusão de hidrogênio, estabelece o equilíbrio hidrostático. Ao longo da vida como uma estrela, ela vagarosamente converte o hidrogênio do núcleo em hélio. A sua vida como estrela termina quando praticamente todo o hidrogênio do núcleo tiver sido usado. Para o Sol, o seu tempo de vida como estrela será aproximadamente de 10 milhões de anos, levando em conta que o Sol já tem cerca de 4,6 milhões de anos de idade. Quando a estrela consome o hidrogênio combustível, as reações nucleares se interrompem no núcleo. Portanto, este começa a se contrair devido a sua gravidade. Isso aquece a casca acima do seu núcleo, onde há ainda hidrogênio iniciando a fusão do hidrogênio com o hélio na casca. As temperaturas mais altas levam ao aumento das taxas de reação, produzindo energia o suficiente para aumentar de mil a 10 mil vezes sua luminosidade. As camadas externas da estrela começam a se expandir, começando a fase da gigante vermelha. Devido à expansão das camadas externas da estrela, a energia produzida pelo núcleo se distribui por uma superfície muito maior, resultando numa temperatura superficial menor e tomando um tom avermelhado visível. Daí o nome gigante vermelho. As camadas externas são convectivas, o que faz com que o material exposto à queima nuclear, no interior da estrela, mas não no núcleo, seja levado para a superfície da estrela, pela primeira vez, um evento chamado de primeira dragagem. Em estrelas suficientemente massivas para a ignição da fusão nuclear, um processo parecido ocorre quando o hélio central é consumido e a estrela começa a sua fusão dentro de uma casca. Embora com uma complicação adicional de que, em muitos casos, a função do hidrogênio continua em uma casca de menor profundidade. Por não fundir o carbono, ao final da fase do ramo da gigante assintótico, a estrela injeta suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária com o núcleo da estrela exposto. Uma nebulosa planetária, ou nebulosa de emissão, é um objeto astronômico, que é constituído por um revestimento brilhante em uma expansão de plasma e gás ionizado. Expulsa durante uma fase do ramo gigante assintótico, que atravessam as estrelas gigantes vermelhas nos últimos momentos de suas vidas. Trata-se de um fenômeno relativamente breve em termos astronômicos, que dura por volta de dezenas de milhares de anos, que não é nada perto do tempo de vida que uma estrela tem em comum, que é de cerca de 10 bilhões de anos. No final da vida das estrelas que atingem a fase de gigante vermelha, as camadas exteriores da estrela são expelidas devido às pulsações e aos intensos ventos estelares. Após a expulsão dessas camadas, subsiste um pequeno núcleo da estrela, a qual adquire a temperatura e brilha intensamente. A radiação ultravioleta emitida por esse núcleo ioniza as camadas externas que a estrela tinha expulsado. As nebulosas planetárias são objetos importantes para a astronomia, porque desempenham um papel crucial na evolução química das galáxias, liberando no meio interestelar metais pesados e outros produtos do núcleo das estrelas, como carbono, nitrogênio, oxigênio e cálcio. Nas galáxias afastadas, as nebulosas planetárias poderão ser os únicos objetos dos quais podem ser retiradas informações acerca da sua composição química. As imagens fornecidas pelo Telescópio Espacial Hubble revelam que muitas nebulosas planetárias são muito complexas e variadas. Cerca de um quinto delas mostram formas aproximadamente esféricas. Os mecanismos que produzem essa grande variedade de formas não são compreendidos ainda muito bem. Uma nebulosa planetária típica tem aproximadamente o diâmetro de um ano-luz, quase 9 bilhões de quilômetros, e é formada por um gás altamente raro, com uma densidade entre 100 e 10 mil partículas por centímetro cubo. As nebulosas mais novas possuem densidades mais altas. À medida com que a nebulosa envelhece, a densidade diminui devido à sua expansão no espaço e pode chegar a uma velocidade de 25 quilômetros por segundo, ou 8% da velocidade da luz. A sua massa pode ter o valor entre 0,1 e uma massa solar. A radiação emitida pela estrela central esquenta esses gases até a temperatura de cerca de 11 mil graus Kelvin. Pelo geral, às regiões mais próximas da estrela, esse gás pode atingir uma temperatura ainda maior, em torno de 17 mil a 26 mil graus Kelvin. A área que existe nas proximidades da estrela central é com frequência ocupada por um gás muito quente, próximo a 1 milhão de graus Kelvin. E esse gás é originado na superfície da estrela, em forma de vento estelar muito veloz. As nebulosas planetárias podem ser diferenciadas segundo seu constituinte limitante, que pode ser matéria ou radiação. No primeiro caso, não há suficiente matéria para a nebulosa absorver todos os fótons ultravioletos emitidos pela estrela, e a nebulosa visível encontra-se completamente ionizada. No último, a estrela não emite fótons ultravioletos suficientes para ionizar o gás que a circula, propagando-se desde a estrela para fora, é uma frente de ionização deixando neutras as regiões mais exteriores, pelo qual não se observa todo o gás existente que a cerca, pois este gás se encontra tão frio que emite radiação infravermelha. A contribuição para a evolução da galáxia As nebulosas planetárias desempenham um papel fundamental na evolução da galáxia. O universo primitivo consistia apenas em hidrogênio e hélio, mas, com o passar do tempo, essas estrelas foram se criando nos núcleos elementos mais pesados através da fusão nuclear. Assim, os gases que moldam a nebulosa planetária contém uma importante proporção desses elementos mais pesados que o hélio chamados de metais, como carbono, nitrogênio ou oxigênio, contribuindo para enriquecer o meio interestelar, quanto mais a nebulosa planetária se mistura com ele. As gerações posteriores de estrelas terão, portanto, uma maior concentração desses elementos pesados, embora a sua proporção com referência ao total da estrela seja ainda muito pequena, tem um efeito muito importante na sua evolução. As estrelas formadas no começo do universo, que possuem uma baixa quantidade desses elementos pesados, são englobadas na chamada população 2 de estrelas, enquanto as estrelas mais novas, em alta concentração de elementos pesados, são englobadas na população 1. Em geral, as estrelas da população 1 encontram-se espalhadas pelo disco galáctico, enquanto as de população 2 estão situadas no bulbo galáctico e no ralo. Dentro da astronomia, uma anã branca é o que resta de uma estrela de pouca massa que tem a composição principalmente por matéria eletronicamente degenerada. Uma anã branca é altamente densa. A massa de uma anã branca é parecida com a do Sol, no entanto, o tamanho é comparável com a da Terra. A fraca luminosidade de uma anã branca tem a sua origem na emissão de energia térmica de reserva. Não há fusão dentro de uma anã branca, que é um processo com que faz com que a massa seja convertida em energia. A anã branca mais próxima do sistema solar é Sirus B, a uma distância de 8,6 anos-luz, cerca de 77,4 bilhões de quilômetros da Terra. Atualmente, há 8 anãs brancas detectadas entre as centenas de sistemas estelares próximos ao Sol. As anãs brancas são o que resta das estrelas de pouca massa, assim como a nossa estrela, o Sol, que se tornará uma anã branca. Após terem se tornado gigantes vermelhas durante a fase de queima nuclear, elas começam a jogar para longe a sua camada externa, formando uma nebulosa planetária e deixando para trás um núcleo composto praticamente de carbono e oxigênio. Mesmo que seu núcleo seja mil vezes mais luminoso que o Sol, e com a sua temperatura pode chegar a mais de 150 mil graus Kelvin, ela não tem uma fonte de energia a mais, porque o restante do seu combustível estará se esvaindo e irá aos poucos irradiar a sua energia e irá se esfriar. O núcleo, sem o suporte contra o colapso gravitacional oferecido pelas reações de fusão termonuclear, irá se tornar extremamente denso, quase sempre, com uma massa de 0,6 massas solares, tendo tamanho comparável com o da Terra. Se vocês ainda não viram o vídeo das transformações de estrelas de maior massa, corre lá para assistir no primeiro link da descrição ou nos recomendados ao fim do vídeo. Diz aí nos comentários o que mais intriga vocês na imensidão do espaço. E aí curiosos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Também deixe um like para que o YouTube possa recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.